Olá, pessoal! Hoje, a Dona Maria Crocheteira vai ensinar vocês a fazer todos os pontos básicos do amigurumi a partir de uma correntinha. Então, aqui eu tô com um novelo barroco número 6. Eu gosto de pegar sempre o fio aqui de dentro do novelo, que fica mais fácil de trabalhar depois, conforme ele for desmanchando. Ele não desmancha tanto o novelo, e o novelo também não sai rolando quando você tenta pegar mais fio. Vamos começar com a correntinha. Você vai pegar a sua agulha. Essa daqui é a agulha número 3,5. Você passa a agulha aqui por dentro e dá uma laçadinha no próprio eixo da agulha, tá? Depois que você já fez essa laçada, você pega o seu fio, o restante do seu fio, dá uma nova laçada e traz pro meio desse anelzinho que tava dentro da agulha. Opa, aqui desmanchou um pouquinho o fio. Vou pegar esse restinho de fio aqui, dá uma tracionadinha, e você tem o teu primeiro nozinho corrediço no fio. Aqui, você vai fazer o teu primeiro ponto. Nós vamos fazer uma correntinha com seis pontos. Então, vamos começar contando do primeiro. quatro, um... dois, três, quatro, cinco, seis. Então, uma correntinha com seis pontos. Vamos fazer nossa segunda carreirinha com ponto baixo. O que que é o ponto baixo? Então, vamos pular esse ponto que já tá trabalhadinho. Vamos na alcinha do segundo ponto, colocamos nossa agulha, agulha, damos uma laçada na agulha, trazemos pra agulha dois pontos, uma nova laçada e tiramos os dois pontos da agulha. Isso é um ponto baixo. Você não dá nenhuma laçada na agulha quando vai pegar a alcinha, tá vendo? Você só dá uma laçada depois, que passa na alcinha do ponto de base, uma nova laçada pra tirar os dois pontos da agulha, tá? Então, novamente, alcinha do ponto de base da correntinha, traz pra agulha, tira os dois pontos depois da laçada, tá? Novamente, até terminar essa carreira. Tira os dois pontos da agulha, após a laçada, e mais um. O último ponto da nossa, opa, ele tava apertadinho, o último ponto da nossa correntinha, fazer um novo ponto baixo. Então, aqui temos uma carreira de seis pontos baixos, que fizemos na nossa correntinha. A segunda carreira, eu vou mostrar pra vocês como que faz o meio ponto alto. Nesse caso, nós vamos trabalhar o ponto duas vezes, fazer uma correntinha aqui, pra que o ponto alcance a altura do meio ponto alto. Então, temos uma correntinha de dois pontos, viramos o nosso trabalho. E vamos fazer a carreira com meio ponto alto. O meio ponto alto, você dá uma laçada na agulha, antes de colocar no ponto de base. Então, demos uma laçada, pegamos o ponto de base, prestando atenção pra pegar as duas alcinhas do ponto de base. Senão, teu trabalho vai ficar com um erro depois. E dá pra perceber. Damos a laçada na agulha, trazemos o ponto, e agora, tiramos três pontos da agulha. Os três pontos... Da agulha. E nós temos o nosso primeiro meio ponto alto. Tá? Vamos repetir isso por toda a carreira. Dando uma laçada na agulha, colocando a agulha no ponto de base, pegando as duas alcinhas. Damos uma nova laçada, trazemos o ponto pra agulha, ficamos com três. E tiramos os três pontos depois da laçada. Mais uma vez. Novamente. É importante você saber fazer esse joguinho do eixo, da agulha girar no seu próprio eixo. Pra que ela não enrosque o fio, não enrosque nos pontos, pra que ela passe bem por entre os fios e não faça... E não puxe nenhum fiozinho da trama do fio que você tá trabalhando. Agora, o nosso último ponto. Pegando as duas alcinhas, tá vendo? Do ponto de base. Tira os três pontos da agulha, após a laçada. Então, aqui nós temos a terceira carreira com meio ponto alto. A quarta carreira, eu vou mostrar pra vocês como que faz o ponto alto. O ponto alto, você faz três correntinhas, pra que o ponto alcance a altura do ponto alto. Tá? Três correntinhas no final do trabalho. Vira o teu trabalho. Dá uma laçada na agulha. Passa a agulha no ponto de base, pegando as duas alcinhas do ponto de base. Traz o ponto pra dentro da agulha. E ao invés de você tirar os três pontos da agulha de uma vez só, você dá uma laçada, tira dois. Dá uma nova laçada e tira mais dois. Esse aqui é o ponto alto. Tá? Uma nova laçada, vamos repetir. Tira dois, depois da laçada, e tira mais dois, depois da laçada. Fazemos isso até o final da nossa carreira. Mais uma vez. Nunca esqueça de pegar as duas alcinhas do ponto de base. Aqui. Até o final. E o nosso último ponto alto. Opa! Tirei os três sem querer. Vamos repetir aqui. Aqui. Tira dois. Dá uma nova laçada, tira mais dois. Agora, vamos fazer o ponto alto duplo. O ponto alto duplo, você faz uma correntinha com quatro pontos. Dois. Três. Quatro. Para que o primeiro ponto alcance a altura do ponto alto duplo. Você vira teu trabalho, dá duas laçadas na agulha, pega o primeiro ponto, trabalha, solta dois pontos. Em seguida, solta dois pontos. E, novamente, dois pontos. Tá certo? Então, novamente, duas laçadas na agulha. Pega o ponto de base. Solta dois pontos após a laçada, mais dois pontos após a laçada, e mais dois pontos após a laçada. Aqui, no nosso trabalho, vamos ter seis pontos altos duplos. Na próxima carreira, eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto de diminuição. Então, eu trabalho o primeiro ponto. Viro. Eu vou fazer dois pontos baixos aqui pra começar. E vou fazer uma diminuição. A diminuição, ao invés de você pegar as duas alcinhas do ponto de base, você vai pegar só a alcinha de fora. Aqui, a alcinha mais próxima. E você vai pegar também a alcinha seguinte do ponto seguinte. Dá uma laçada na agulha, traz essa laçada por dentro dessas alcinhas, e trabalha novamente esses dois pontos. Aqui, eu fiz uma diminuição invisível. Ficamos com cinco pontos. Pois, fizemos uma diminuição. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer um aumento. Então, o aumento, você pode fazer com qualquer ponto desses que eu mostrei pra vocês. Trabalha esse primeiro ponto. E faz o aumento no ponto seguinte. O aumento são dois pontos no mesmo ponto de base. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Então, são dois pontos no mesmo ponto de base. Vamos fazer mais uma vez? Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Algumas receitas vão pedir pra que você faça um aumento com três pontos, quatro pontos também. Pode ser, tá? Aqui, um ponto baixo. Mais outro ponto baixo. Vamos só terminar aqui essa carreira, pra que eu mostre pra vocês como que faz o ponto baixíssimo. Tá joia? Então, ponto baixíssimo, você trabalha esse primeiro ponto, vira o teu trabalho, pega o primeiro ponto da base, dá uma laçada na agulha e traz essa laçada pra dentro do ponto que já tava na agulha, sem trabalhar ele, tá? Aqui, repetindo... Dentro do ponto da agulha. Esse ponto baixíssimo, ele serve principalmente pra fazer um acabamento no teu trabalho. Pra finalizar, geralmente. Eu vou mostrar pra vocês o finalzinho ali, como que fica dos dois lados. Então, ó. O ponto baixíssimo, ele dá um acabamento do um lado e do outro também, tá vendo? Esse é o ponto baixíssimo. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês todos esses pontos de base a partir de um anel mágico, né? Nós fizemos todos os pontos a partir de uma correntinha. Podemos fazer todos esses pontos também a partir de um anel mágico. Até a próxima!